E aí gente, tudo bem? Aqui o André, bem-vindos a mais um vídeo de Jogando Cosmo Tier E o jogo teve updates, galera, está na 0.12, eu não sei o que tem de novo A única coisa que eu sei é que tem formações agora nas naves que você pode configurar Tirando isso, vamos ter que descobrir agora, galera Então, bora carregar de novo a nossa linda nave Renatinho 1 Caçadora de recompensas, galera E olha só, aqui está falando sobre canhões e mísseis Blá, 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 beleza E micromanagement, o que é isso? Você pode ligar e desligar partes da nossa nave Será que isso é do novo update? Não sei, galera E agora finalmente consigo ver Eu finalmente apertei um botão para mudar para a dia do action Agora consigo ver quanto dinheiro eu tenho Vocês não vão ver porque está minha face ficando à frente Mas eu vou estar falando para vocês Nós temos 152 negócios de combustível E 18 mil dinheiros espaciais, galera E a gente já limpou esse setor de bandidos Não temos mais nenhum bandido por aí E temos torpedos para testar Que instalamos no último episódio, galera Olha só, está preparado, está prontinho Nossa nave está foda, galera Porém, poderia ter um pouquinho mais de pessoas Trabalhando nela Mais pessoinhas Então vamos comprar aqui Mais um lugar para a galera dormir Na verdade, bora transformar no quarto grande Vale mais a pena ter quarto grande nesse jogo Aqui, aqui Assim a gente consegue ter Mais gente Em menos espaço Vou botar até mais aqui Pronto, tem muita gente na nossa nave agora, galera Tem muita galera E eu posso construir mais umas portas Assim Para dar uma ajuda Bora construir porta, mano Eu não vejo por que não ter tudo cheio de portas Entendeu? Não sei se tem algum problema fazer isso Mas acho que a galera vai conseguir Ir melhor para os lugares Se a gente tiver umas portas assim Não é mesmo, galera? Então, acho que está certo Está de boa Alguns assustes na nave E aqui estamos Renatinho 1 Nossa maravilhosa nave Nova Estava com torpedos, galera Então vamos fazer a nossa viagem Para outros locais É, olha A gente tem aqui os escudinhos em cima Que falam como que está Qual que é o... A dificuldade do lugar A gente estava numa que só tinha um risquinho Agora acho que a gente Seria massa de tipo Mas que só tem dois Que tem dois risquinhos Então vamos para Ômega e Pronum Uma lua Do planeta Kappa Planeta Kappa, mano Kappa Clássio Amei esse nome Então, beleza Ó, inimigos 4 profissionais Então Vamos preparar nossa Nossa viagem Acima da velocidade da luz Ah, meu Deus Estão levando as energias, galera Está pronto Está pronto Vamos lá, galera Engage Salvando o jogo Nossa Chegamos Galera Aqui estamos Em um lugar com profissionais E já tem um se aproximando É esse que a gente já vai entrar em combate, galera Pela primeira vez testar os torpedos da nossa nave Lembrando que os torpedos podem ser destruídos Se eles tiverem armas anti-torpedos Que são pequenos tiros que eles jogam e quebram os torpedos Então Vamos ver o que eles têm Eles não têm anti-torpedos, galera Eles têm duas Duas eletrobolts Que significa que eles destruiriam Eles conseguiriam parar nossos torpedos Se eles acertassem E lasers Eu vou mandar eles destruírem os eletrobolts antes Para eles não desabilitarem nossos torpedos Então Ah, meu Deus, galera Quando será que vai Vou deixar até em câmera lenta Eu quero ver os torpedos sendo lançados Ah, meu Deus, galera Ó, tá Estamos se aproximando Quando será Aí, ó Lançou o torpedo Lançou o torpedo Lançou o torpedo Lá vão os torpedos, galera Estão destruindo Estão chegando Nossa Eles vão seguindo os caras, mano Nossa Ih, eles já soltaram As paradas de desabilitamento E é, eles desabilitaram os torpedos Como eu Temia Ixi, galera Estão atacando Completamente os torpedos Mas será que desabilitou mesmo os torpedos? É, acho que sim Senão eles estariam atacando Nossa, galera Tá Tá foda essa batalha Tá Acho que já destruíram aqui Agora destrói esse outro aqui Nossa Destruíram meus torpedos, galera Ah, não, mano Tá pegando fogo Tá pegando fogo Meu Deus Explodiram as munições Explodiram toda a fábrica de torpedos, galera Não Galera, não temos mais controle da nave Meu Deus A nave explodiu Meu Deus do céu Isso foi muito rápido Não Olha que sobrou da nave, galera Não Nossa Galera Perdemos Renatinho Meu Deus Isso foi muito rápido, galera Mas eu entendi O que eu errei Temos agora dois pedaços Da nossa nave Um deles tá sendo Bombardeado De tiros E só tem mais um sobrevivente Tínhamos um sobrevivente ali E é isso que nos resta De Renatinho 1, galera Um pequeno Uma pequena pessoa E já tá levando tiro de novo Pobre homem Pobre Billy Adeus, Billy Foi bom enquanto durou Nossa Renatinho 1 conseguiu fazer várias Conseguiu matar vários Piratas Mas agora é a hora que A gente acabou sentindo na pele O que é Será destruído E eu sei porquê, galera Porque Olha o que aconteceu A fábrica de torpedos É Montão de bomba que tem ali Eles estão fazendo torpedo, né Explosivo E eles conseguiram destruir Nossos torpedos primeiro E daí eles Daí depois conseguiram destruir A fábrica de torpedos Isso criou uma explosão Gigante Que fez uma catástrofe E um efeito dominó Que explodiu todas as nossas Usinas de energia E a nossa nave Se desintegrou, galera Em alguns segundos Eu não esperava Que a gente ia perder a nave Agora Mas não tem problema, galera É isso que é esse jogo Você tem que planejar Bem a sua nave Então Bora Fazer um novo jogo Né Porque agora acabou Acabou a nossa nave Não tem mais o que fazer Então Vamos criar a Renatinho 2 Galera Foi o fim da Renatinho 1 Então vamos fazer a Renatinho 2 Renatinho 2 Houve um sobrevivente É o pequeno Billy Não aquele que explodiu ali Era o irmão do Billy E ele Veio e comprou uma nave Parecida com a Com a antiga Mas dessa vez Eu quero testar Outras armas, galera Eu quero canhões Eu quero ter canhões Eu quero ver como é que é ter canhões Então Vamos fazer canhões Só que aqui também O canhão também precisa ter Uma fábrica de canhão De tiro pro canhão Aí eu não sei Amofactory É, daria pra colocar assim Aqui Só que eu estaria cometendo Mesmo eu Que eu cometi aquela vez, galera Vamos fazer assim Vamos usar nossa nave primeiro Pra destruir as Que tem aí perto Porque as primeiras As primeiras naves Do primeiro lugar São as mais fáceis Então a gente consegue Destruir de boas elas Com a nossa nave inicial E daí A gente com esse dinheiro Daí reformou a nossa nave Para conseguir fazer Ter nossos canhões Então, ó Beleza Tem a nave do cara Vamos mirar no laser dele Eita, nós Perdi de vista as coisas aqui, galera Vamos lá, galera Atira no laser Atira no laser Atira no laser Atira no laser, galera Atira no laser Vamos lá, galera Vocês conseguem Aí Outro laser Outro laser, galera Nossa nave Dá pra aumentar isso aqui? Uh, que legal Pena aqui ficando Com a minha fisca em cima Pra vocês, né, galera Não tem como botar Pra esquerda? Acho que não, galera É, vocês vão É, tudo isso Tá bom Minha fisca vai ficar Em cima da janelinha Ali que mostra Uma nave e a outra Mas, ó Destruímos a nave dos caras Esse começo aqui Não tem muito erro Não tem como a gente Ó, a gente perdeu Claro, levamos Uns danos aí Mas nada que Seja muito crítico Vamos continuar Vamos estudar Essas outras primeiras naves Daí a gente faz Qualquer tipo de upgrade Vamos juntar dinheiro, galera Eita, nós Vamos lá Aqui, ó Quebra o laser Quebra o laser Quebra o laser Que dá boa Daí eu não consigo fazer manada Agora quebra o centro E acabou, mano Aí, ó Já ganhamos Essa daqui Bem, já que a minha fisca Ia ficar em cima Vou deixar isso aqui Pequenininho, galera Pra não atrapalhar vocês Não vou deixar na tela Não vou usar aqui Essa 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 webcam Que a gente pode ter ali Do inimigo Enquanto a gente tá olhando Pra nossa nave E agora Temos mais uma nave Ah, né Peraí Vamos primeiro consertar Nossa nave, né Beleza Sem perder tempo Vamos lá, galera Essa aqui a gente já viu Já sabemos como é Não tem muita surpresa Aqui no primeiro No primeiro planeta Então Só vamos destruir Ó, esses aqui tem canhão, galera Vamos lá, galera Só é o canhão deles Só é o canhão Pronto Agora Já deu A gente levou algum dano foda Acho que não Eles deram algum signo de canhão na gente Mas acho que nada que Destruirá muita coisa Ó, dá até pra acelerar o tempo agora Porque eles nem tem mais muito Aqueles Não tem nem como eles ganharem mais Os caras tão sem arma E beleza, galera Destruímos as naves deles Vamos recuperar a nossa nave E agora Vamos fazer as nossas modificações, né Primeiro que a gente precisa colocar Um negócio pra gente fazer o pulo Né Pra gente ir pra outra Pra outro lugar E eu quero reformular as coisas Completamente aqui, galera Eu quero Centralizar isso aqui E Isso aqui também Vamos começar a fazer as mudanças, galera Ó, eu vou apagar umas paradas Belezura Eu quero que a fábrica de munição Seja aqui Ok A gente vai ter a O canhão Nossa, a gente já conseguiria colocar um canhão gigante aqui já Mas eu vou botar um canhão pequeno Senão Tem chance da gente perder aquele canhão ali E ferrar com tudo, né Beleza A gente pode colocar Logo atrás do canhão Onde o pessoal dorme E aqui é um lugar que vai levar muito tiro Então não é bom ter nada muito importante aqui Nossa, a tripulação é importante, mas né Ó, aqui pode ter pessoas em volta Vamos tirar essa parada aqui Como é que eu boto o corredor mesmo Assim, beleza Precisamos de portas aqui Beleza, várias portas, galera Ok Já temos coisas legais aqui, galera Já temos uma nave que tem Um canhão em cima A gente tem Bastante gente morando nela Temos aqui as paradas Agora a gente precisa dar parada aqui Faz a gente voar O FTL Drive Aqui Bora botar um Um foguetão aqui atrás Beleza O que mais que a gente pode colocar, galera Como é que tá aqui a energia Energia tá boa Tripulação tá perfeita Ó, a gente já fez um belo upgrade da nave, galera Poxa Tá legal pra caramba Porque eu tentei colocar as coisas que mais explodem Bem no meio da nave Então pro cara conseguir explodir Ele tem que chegar no meio da nave Tem que quebrar muita coisa ainda Que seria Tanto o reator Também a cabine de comando que é importante E A fábrica de munições, né Só que eles vão ter que pegar As munições aqui E levar até ali em cima Então eu não sei como que isso vai ser feito A gente não pode Picar em tripulação Senão Ó, esse ponto de defesa é interessante Cara, o Shield Generator É algo que eu acho que eu devia fazer já Seria maneiro Seria interessante eu ter isso daqui, galera Nossa, coceira na orelha Mano, coceira na orelha não Mano, coceira na orelha é foda Será que eu já construo dois desse, galera? Será que ele não ia ficar muito pesado? Eu acho que isso aqui A gente vai deixar pra depois Eu vou só colocar uma armadura aqui Pra eles não decapitarem minha nave E é bom ter também Uma armadura aqui, ó Pra eles Se o tiro for perfurar Mas a ideia é que minha nave Estar sempre virada de frente Pros inimigos Então eu também posso colocar uma Uma armor aqui na frente Isso aqui é baratinho Então não precisa Soportar muito Botar isso daqui a mais Ó, isso aqui ficou legal até, ó Olha Olha lá, galera Olha que maneiro que ficou Essa nave Eu gostei Ó, vamos ver aqui Olha que nave diferente, galera Eu achei massa, galera Eu achei massa, ó Tem um lugar pra galera andar A gente pode colocar mais tripulação Tripulação aqui se precisar Tipo, o modelo tá pronto da nave Ó, ela tem um canhãozão Eu queria ter um canhãozão E a gente pode pintar a nave agora De um jeito maneiro Ela tinha ficado meio feia Acho que da última vez Vou ser sincero com vocês Que eu achei que ficou feio Então, ó Amarela ainda Porque é legal Mas as letras Tava estranho, galera Quero tirar todos os Decaus agora Tira tudo Tira todos eles Beleza Agora a gente coloca Os Decaus novos Mas eu vou fazer preto eles Porque fica bem mais bonito Não dá pra deixar completamente, mano Ah, tá bom Então Sim R de Renatinho Vamos escrever Re Vamos lá, galera Vamos lá Sem demorar Sem demorar Renatinho Ah, não vai caber tudo Renatinho Renatinho Renatinho, galera Ah, não Não dá pra ver ali Por causa da janela Renatinho Uns dois aqui E daí vai ter aqui, ó Por favor, uma cor bem discreta Eita Aí, ó Renatinho Porque não dá pra escrever Renatinho dois Mas, ó Gostei de Renatinho, galera Ó Vamos botar uns símbolos de De radioatividade Pros cara ficar com medo Entendeu Olha lá Olha lá Olha lá, galera Olha Agora sim Olha essa nave, galera Pronta pro combate Agora Vamos fazer, então Vamos ver Pra onde é que a gente vai fazer Nosso pulo Porque a nave tá pronta E eu acho que essa aqui Vai se dar melhor Do que a outra Porém Ela não tem Aqueles Aquelas armas Que desabilitavam A gente pode colocar ainda Na verdade Não sei Vamos dar uma olhada no mapa Pra onde que a gente iria agora Pra aqui, ó Pra Rorindo Vamos para Rorindo, galera Bora fazer um pulo A linha lá Quero ver de dentro Os caras preparando as coisas Olha lá Olha a tripulação Levando as coisas Mirando e Rorindo, galera Lá vai Preparado Tá quase Tá quase Engage E vamos pra Rorindo, galera E lá a gente Construirá Mais Piratas Conseguirá mais dinheiro E colocar mais canhões Eu gostei da armadura Que ficou nessa nave Ó, os tiros Que pegarem aqui É difícil acertar E quebrar Os motores Bem legal, galera Então Este foi mais um vídeo De jogando Cosmo Tier Perdemos, infelizmente Renatinho 1 Mas agora temos Renatinho 2 Uma linda nave Que eu tô sentindo Tem bastante potencial Aí E no próximo episódio Vamos destruir mais Alguns piratas E colocar mais Algumas armas E não cometer o mesmo erro De deixar as coisas Explosivas Muito fora Pra não acontecer O que aconteceu Com Renatinho 1, né, galera Mas é É assim que a gente aprende Então, galera Espero que tenham gostado Do vídeo E Falou Tchau Tchau